Muito bem amigos do blog do Carlinho, Cartigueira.com Estamos aqui na zona rural de Lima Campos Visitando a comunidade quilombola, com Jesus e isso Voltando aqui, estou observando aqui a beleza das estradas aqui, dos sinais Olha o bicho aí, olha o irmão, solto aí Rapaz, o prefeito Jailson disse lá na inauguração da praça do Picaxi Que ia ter dificuldade de fazer o rali Lama Campos esse ano Porque as estradas estão no tapete, realmente está vindo aqui Bora ver aqui até onde vai essas estradas do Jail Se tem algum buraco aí, olha a comunidade aqui O centro de Umbanda, São José Aqui é da comunidade quilombola, famosa demais Comunidade remanescente E vocês podem observar, parabéns A gestão aí do prefeito Jailson Fausto A estrada está boa E eu vi que apresentava a minha duas filhas aqui Que elas queriam conhecer a comunidade quilombola A gente esteve lá também, lá no Ilha Tu E agora, viemos conhecer a comunidade quilombola Tem um trechozinho de asfalto aqui Acho que já chegamos aqui num povoado Eu não sei o nome desse povoado O pessoal do Dima Campos deve conhecer, né? Mas vamos curtir nosso trajeto aí Até chegar lá na EMA Em direção a Pedreiras, que é o nosso destino Hoje foi uma tarde Olha a cursão bonita aqui, meu Deus do céu É uma UBS, né? Muito bonita, viu? Dá pra ensinjar isso de brincadeira, não Não é à toa que ele é considerado um dos mais bem avaliados prefeitos Do Maranhão Está bem cuidado na mão dele Olha lá está Vamos retornar aqui à estrada vicinal Isso Está tudo bem E pissarra mesmo Dá pra aguentar a chuva, sim Eu não sei quando é o Lima Campos Ainda eu estive lá quando eu participei do Lima Campos Prefeito, Raimundo Louro, muita gente Muita chuva E esse ano com essa estrada daqui Eu acho que não vai ser uma hora O trajeto do ano que foi O dia inteiro Vai ser mais rápido Está certo? Estamos aqui a 60 quilômetros por hora Muito motoqueiro na estrada Uma lombadazinha Que eu não respeito Mas as estradas estão uma maravilha O blog do Carlinho tem que registrar isso aí Porque quando a coisa é bem feita Bem feita Estamos terminando aqui Já estamos quase chegando Na EMA Voltando ao asfalto, rapaz Vamos encerrar tudo aqui Parabenizar a administração do prefeito Abaconda Eu critico já isso Só pode ser que eu estou criticando isso Mas para elogiar A gente tem que elogiar, né? Valeu, prefeito Valeu, secretário de obra Valeu, administração Um abraço